DJ Gomes é foda né caralho, tá arrastando todas as minas da quebrada, e aí? Pai ele lotado, tá num pa uva, tá estreito pra passar bebê, não se preocupa Vou dar espaço, passa só de uca, mas se eu te sarra bebê, não é minha culpa Vou te sarra, vou te sarra, vou te sarra, não se preocupa Ela gosta de tapa de soco na boca, safada sua louca, se joga sua puta maloca de giro em todas quebrada Vai senta pra mim ou vai voltar pra casa, a casa não vai né, vai sentar pra Raul né Pai ele lotado, tá num pa uva, tá estreito pra passar bebê, não se preocupa Vou dar espaço, passa só de uca, mas se eu te sarra bebê, não é minha culpa Vou te sarra, vou te sarra, vou te sarra, não se preocupa Vou te sarra, vou te sarra, vou te sarra, não se preocupa Pai ele lotado, tá num pa uva, tá estreito pra passar bebê, não se preocupa Vou dar espaço, passa só de uca, mas se eu te sarra bebê, não é minha culpa Vou te sarra, vou te sarra, vou te sarra, não se preocupa Vou te sarra, vou te sarra, vou te sarra, não se preocupa Vou te sarra, vou te sarra, vou te sarra, não se preocupa